Música Fala trailerandos, tudo bem com vocês? Estamos aqui na Itutrailer para gravar mais um trailer muito legal para vocês, dessa vez o modelo da Jacob Que é o modelo? 183RB SLX Isso, com slide pessoal Olha lá, vamos conhecer ele, vamos dar um rolezinho? Então vamos embora Vamos começar por aqui Bequiri é manual com protetor de botijão Aqui na lateral você já tem a visão do slide Aberto, bem legal Aqui é a parte de serviço Entrada de cabo de TV, água direta, eletricidade Aqui é a parte do boiler Aqui é a entrada de água Entrada de água tem uma portinha de proteção, que legal Que nem tomovinho, como dizia, minha avó Vamos ver lá Outro lado Bonitão Alumínio As túlias As túlias Vamos ver se está aberta, se não a Diana pega a chave Está aberta Está aberta só que tem Ih, está com os acessórios Acabou de chegar, viu gente Chave de roda Trava Bateria É uma bela túlia Bem grande Vai lá para o fundo Olha isso Bem funda mesmo Caraca, velho Dá para deitar ali Mangueira Está zero bala Zero bala Todo elétrico Aqui você tem Saída da Aquecimento Tomada Ele é um eixo Aqui atrás O step Aqui embaixo tem a parte De saída de água negra e água servida Eles têm Esse modelo tem a tubulação separada A negra vem dali direto A caixa Essa aqui também Mas ela vem cada uma de um lado A suspensão É do tipo Feche de mão Molas Não é Licoidal O que é uma grande vantagem Para trailer E é isso E agora Vamos ver lá dentro Vamos lá Vamos ver como é que é por dentro Todo mundo quer saber Entramos aqui A direita já tem a cama de casal Vou mostrar de longe Olha que bacana Ele tem a saída Ele tem a saída para os dois lados Tem lá Armário de Não pode mais falar Criado do mundo agora É armário de cabeceira Armário de cabeceira Aqui tem tomada Tomadinha USB Olha os espelhinhos ali Olha fundo para caramba Aqui você sempre pode pôr uma prateleira Para aumentar o espaço Armários aéreos também É bem pródigo de espaço aqui Além disso Você tem Aqui Mais um nicho Com proteção Ele já vem Com a Persiana Escura Para você dormir Tranquilaço Essa aqui também Aqui tem uma cortina Onde você fecha Para dar mais intimidade Desse lado A cozinha Então você virando A entrada aqui Cozinha Planeira aqui Mais tomada Aqui tem Saída para TV também Ele é equipado Achei super charmoso Com Uma coifa Tem luz Aqui está desligado Da tomada Então Não está ligando Aqui tem Fogão Duas bocas Armário embaixo Bem espaçoso Também acho que dá para colocar Acho que não Colocaria uma prateleira aqui E aqui Outro espaço Separado Aqui é a parte de serviço Você tem os disjuntores Os fusíveis Aqui como é padrão O tutorial já coloca Tomada 220 Se precisar A calefação Que é separada É um aquecedor Que esquenta Para caramba Aqui o ar condicionado Não vai ser colocado Porque Como eu falei Acabou de chegar E com o slide aberto Você tem Olha o espaço Olha o espaço Que tem isso aqui Gente Aqui a Diana saiu Você vai pedir para ela Abrir o braço Porque é muito grande O espaço aqui O salão é bem grande mesmo Bem grande mesmo Aqui a dinete Famosa dinete A baixa vira uma outra cama Ali também Ele é todo Com as persianas Com blackout já Então você já tem aqui dentro O escurinho Como todo americano Ele tem O alarme de gás E o alarme de fumaça Esse alarme É muito sensível Se bobear Você faz um tostex E ele Aqui para cá O banheiro Mas antes Vou mostrar a geladeira Olha que geladeirão Muito grande mesmo Ela tem uma trava aqui Você baixa aqui E aí você abre Bem grande mesmo Tem as prateleiras Nem tiraram as prateleiras ainda Esse aqui está Zero, zero, zero Está cheirando Zero E aqui o banheiro O banheiro tem uma banheirinha Se você tiver criança Ou mesmo Dá para sentar ali Dá para dar uma bela relaxada É muito grande o box Muito grande Com cortina Ele é do tamanho Dos boxes dos Winneberg Maiores Maiores não Porque agora Praticamente todos Têm Box enorme Misturador WC E Moura Também E olha Essa pia Bem espaçosa Bem ampla mesmo Mulherada vai curtir Armários E mais armários E mais armários Como eu falo sempre Dá para colocar a prateleira Você duplica Ou nesse caso Dá até para triplicar Esse espaço aqui Bastante Dá para fazer uma Uma dispensa aqui Bem legal Aqui embaixo Aqui embaixo também Ele é muito Cheio de armários Muita área de armazenagem Muito 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 Bem legal Ele não tem aqui O armário Só tem espelho Mas você pode pôr Pode pedir para a Itutreira Colocar Tomada Mas aqui O que tem de armário Substitui perfeitamente Aqui o controle De ar-condicionado E calefação Aqui o controle do som A MFM Entrada para pendrive Bastante luz Muito legal Prato-falante É isso Então como todos os trailers importados A portinha vem com Mosquiteiro já Chega de noite Você tem a ventilação Mas não tem os bichinhos Te incomodando E aí Gostou do trailer? Sensacional Ficou interessado? Contata a gente Horário comercial 11 978 96 30 30 E a gente te passa Preço Condições de pagamento Enfim Fala mais E tira suas dúvidas Tá bom? É isso aí Então gente Está aqui a Dona Diana A patroa Aqui para vocês terem uma ideia Esse aqui é o trailer 183RB 183RB Está aqui a planta dele E aqui você tem Os dados técnicos Então o comprimento total 6,80 Cumprimento da carroceria 5,45 Altura externa 3 metros Altura interna 1,98 Dato usual Estão tranquilo lá Largura externa 2,16 PBT 1973 PBT legal 1,700 Tara Peso do trailer 1,570 Capacidade de carga 403 kg Capacidade de carga Legal 130 kg Acomodação 2 a 4 pessoas Como vocês viram lá Grande Sorria Você está no trailer Ando por aí Acomodação 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto